Enfim, estamos a aproximar-nos já da data limite deste segundo painel, eu não sei se a professora Margarida queria ainda com certeza dizer qualquer coisa neste painel. Muito rapidamente e pegando nas palavras do orador que me precedeu, queria só aqui utilizando a recolha de dados que fiz no meu trabalho, queria só dizer que a partir de 93, a matéria de financiamento político foi objeto de alterações legislativas em 93, 95, 98, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, no final de 2018 isto está em curso na Assembleia que vai com certeza não finalizar o processo legislativo em curso. Queria dizer que alguns diplomas foram vetados pelo Presidente da República, vários Presidentes da República, pronúncias de inconstitucionalidade foram emitidas pelo Tribunal Constitucional Português em Constitucionalidade, em fiscalização preventiva, em fiscalização concreta, em fiscalização abstrata sucessiva, etc. Portanto, se me perguntam, regulação, que regulação? Confesso-lhe que já nem sei dizer porque a páginas tantas, penso que de facto houve dados positivos. Os dados positivos têm um pouco a ver com aquilo que o Fernando disse, que foi, é importante o financiamento público para efeito de estabilização do sistema político, para efeito de criação dos partidos políticos e sobrevivência, sobretudo, dos partidos políticos pequenos. A partir do momento em que se alterou a legislação, no sentido de que todos aqueles que obtenham mais de 50 mil votos para as eleições à Assembleia da República, passam a dispor de financiamento político, tenham ou não tenham representação parlamentar. Isto só sucedeu em Portugal a partir das eleições de 2009. Antes ninguém tinha tido até as votações. Depois o MRPP passou a ter essa votação, mas não teve representação parlamentar e na última eleição legislativa verificámos que todos os partidos pequenos acabaram por ter a votação necessária para ter a representação parlamentar. Portanto, todos eles têm financiamento público, mas partidário. Não podemos deixar de dizer que, além do financiamento dos partidos, portanto, que serve para a estabilização do sistema, há o financiamento eleitoral. Os requisitos para obter financiamento eleitoral são muito mais complexos, dependem de critérios que são discutíveis. O critério de saber se obtém representação ou não obtém representação. Podemos estar aqui em volta disto muito tempo. Acredito e concordo com todos aqueles que disseram que é vital o financiamento público. Confirmo e concordo com o facto de uma boa regulação do financiamento tem que ser uma boa relação, tem que ter uma boa implementação, tem que ter um bom controle. Agora, pergunto como é que é possível com alterações legislativas permanentes haver controle. E, sobretudo, posso dizer, porque eu afirmo no livro e mantenho, independentemente de muitos dos meus colegas professores de direito poderem até pôr em causa o que eu estou a dizer, porque isto tem repercussões, obviamente, importantes nas decisões dos tribunais, e eu não posso aceitar, como não aceito, que haja prescrições sucessivas dos processos de contraordenação e outros, inclusivamente, em processos de ilícitos criminais, por falta de ocultura, que durante muito tempo houve a falta de cultura do Ministério Público nesta matéria. Hoje, o Ministério Público já está muito mais bem formado no sentido de poder compreender as questões que se colocam. Uma das questões que se colocam, estava há pouco a falar com o doutor Leonel Vicente, que tem a ver justamente com o facto de os juízes não compreenderem que a lógica da contabilidade é diferente da lógica do direito. Os partidos é que têm que apresentar boas contas, não é o tribunal que tem que provar que as contas não foram boas. Portanto, em princípio, se o tribunal entende que as contas não estão boas, quer dizer que não foram bem apresentadas e, portanto, não há aqui aquilo que em direito se chama a inversão do ônus da prova. Portanto, é muito difícil e só, e o Luís tem razão, quando diz que outras autoridades de controle, como por exemplo, comissões eleitárias, mas sobretudo a Court of Auditors, portanto, tribunais de contas, estão muito mais capacitados para entenderem o que é a análise da contabilidade. E, efetivamente, na entidade das contas há também responsáveis e especialistas, revisores oficiais de contas, mas de facto há aqui uma dificuldade em compreender determinado mecanismo que levou o Tribunal Constitucional, que de facto é a única legislação na Europa que prevê o Tribunal Constitucional, ou que previa o Tribunal Constitucional como o órgão de decisão na fiscalização, a Turquia também, e ao Tribunal Constitucional vão imensas questões de financiamento, sobretudo nos Estados Unidos, e sobretudo nos Estados Unidos, onde há sobretudo regulação de financiamento eleitoral, e no Brasil. O problema que falámos há pouco, e eu não vou repetir, dos donativos de pessoas coletivas, de empresas, de pessoas coletivas, bastante complexa, e que deve ser levada a debate público. Nós não podemos, pura e simplesmente, passar por cima deste assunto como se isto fosse uma coisa de menos importância, por um lado. Por outro lado, justamente porque houve alterações dos supremos tribunais, quer dos Estados Unidos, quer do Brasil, nesta matéria, e portanto é de facto uma situação importante. Segundo, falaram dos donativos anónimos. de acordo, mas só que não é isso que está na legislação atual. Não só introduziu-se o dinheiro vivo, a possibilidade de haver montantes de dinheiro vivo, como também se introduziu o Tribunal Constitucional, em sede de recursos de decisões da entidade das contas, decidiu que podia haver donativos indiretos. Primeiro, toda a exprudência vai no sentido que não há donativos indiretos. Portanto, o Tribunal Constitucional, durante muitos anos, entendeu de uma maneira. Depois, de repente, mudou a exprudência, e também não percebeu porquê. Ah, enfim, porque eram donativos sem importância. Depois temos o problema da fiscalização. Portanto, da regulação tem muitos lacunas, holes, tem muitas lacunas. A legislação tem que ser alterada, concordo plenamente. Penso que deve ser alterada com um prévio debate público. A Assembleia da Rebo tem a obrigação de introduzir audições públicas aos peritos e aos especialistas e à entidade das contas e à tal entidade da transparência que ninguém sabe quando é que ela é criada. Enquanto isso, discutem para onde é que vai o tribunal, se vai para aqui, se vai para lá. Nós temos a responsabilidade em Portugal e tivemos a responsabilidade em Portugal de evitar a corrupção dentro dos partidos. Foi sempre a nossa bússola. Nós não podemos admitir que os partidos, eles próprios, não queríamos casos como aqueles que se passaram na Itália, na França, na Espanha, etc., e que agora vão ser julgados pelos tribunais. Quer dizer, queríamos um pouco evitar que isso se passasse. E, portanto, não têm nem sequer a ideia do que é que aconteceu em 2009, quando houve três eleições. Eleições autárquicas, eleições para o Parlamento Europeu, eleições da Assembleia da República. Portanto, eu sou a favor do debate público. Acho que tem que ser público, tem que ser aberto e tem que ser demorado. Não pode haver aqui, de facto, os partidos fecharem sobre si próprios e resolverem os seus problemas. Cada um resolve os problemas do outro. Depois, tivemos aqui várias propostas novas. A proposta do Ivalcher, a proposta da Constituição do Fundo. Vamos meditar sobre isso. Acho que é importante. Por outro lado, quanto ao controlo, o controlo é muito difícil. Como disse o Luís e bem, a entidade das contas faz algo que ninguém mais faz, que é a verificação das ações e-mails dos partidos durante a sua atividade normal e a fiscalização das ações e-mails das campanhas eleitorais, o que é algo de diabólico. Apesar da lei prever que deve haver que os partidos têm que reportar, não têm a noção do que é que isso significa. Significa que a entidade tem que estar em cima de cada acontecimento, a cada hora, a cada minuto, quer ele decorra em termos físicos, presenciais, quer ele decorra nas redes sociais. E depois, em termos de receitas, tem que verificar coisas como a utilização dos crowdfunding, que é algo que não é permitido em Portugal, a utilização dos sistemas eletrónicos de pagamento no estrangeiro. Como é que uma entidade portuguesa fiscaliza o que se passa lá fora? As doações de particulares podem ser feitas por estrangeiros. Os partidos políticos portugueses podem fazer ações de campanha com os partidos políticos europeus. Onde, quem paga, como é que é? E, portanto, temos um conjunto de problemas que vão se alterando. Certamente, por causa da pandemia, muita coisa mudou. Provavelmente, a próxima campanha vai também ser feita em modos diferentes. Concordo que devemos usar um modelo diferente. Agora, há um problema que eu não percebo ainda porque é que a Assembleia não resolveu. Não percebo e eu proponho a resolução imediata desse problema. Não faz sentido nenhum que uma campanha eleitoral, em termos financeiros, isto é, que obriga a entidade a analisar as receitas e despesas durante seis meses antes da data do ato eleitoral. Portanto, a entidade tem que adivinhar, uma vez que não vai consultar o Presidente da República ou o Governo ou quem quer que marque eleições, quando é que tenciona marcar as eleições daqui a seis meses. Portanto, a entidade tem que adivinhar quando é que vai ser o ato eleitoral para tirar seis meses antes e, a partir daí, considerar que toda a atividade partidária está feita de acordo com, já não, a fiscalização da atividade de campanha, da atividade normal do partido, mas de acordo com a atividade eleitoral, onde os limites são muito apertados, nomeadamente o problema das contas bancárias. Só para terminar, o problema das contas bancárias é uma loucura. Quando nós, com o José Miguel Fernandes e sucessivamente, eu só falo daquilo que se passou até 2010, não posso falar naturalmente do que se passou depois, quando lá chegámos, verificámos, por exemplo, que o PSD, o PS vai lá que não era tão mal assim, mas verificámos que o PSD tinha milhares de contas bancárias, milhares. Quando a lei dizia que só se via ter uma conta bancária por causa da campanha, naturalmente, para a entidade poder fiscalizar uma conta bancária. Segundo aspecto, a lei diz uma coisa extraordinária, é que diz que a entidade pode pedir informações aos bancos e a quaisquer entidades que têm o dever de colaborar com a entidade, mas não diz uma coisa fantástica, é que a entidade não se aplica ao segredo bancário. Portanto, a entidade não tem acesso às contas bancárias, ponto final, parágrafo. Portanto, tudo isto é surreal, peço desculpa, é surreal. Como é que a entidade funciona? É quase um mistério, julgo eu por dedicação e empenho das pessoas que lá estão e que tentam sempre ultrapassar os problemas que se vão colocando, mas que é um trabalho insano, é? Tanto mais que o Tribunal Constitucional deixou de ter competências de decisão sobre a matéria, aqui a única vantagem, e eu tenho escrito sobre isso e a explicar porque é que a Assembleia da República escolheu o Tribunal Constitucional, não escolheu o Tribunal de Contas. Há, portanto, um grande debate, eu escrevi sobre isso, e apenas para dizer que a razão pela qual me parece que a Assembleia, na altura, escolheu o Tribunal Constitucional, tem a ver com o facto de ser, junto ao Tribunal Constitucional, que são fiscalizados os partidos políticos. Portanto, toda a competência em relação a partidos está no Tribunal Constitucional, que usa aquilo que o Tribunal Constitucional chama o princípio da interferência mínima. O Tribunal não interfere. Não interfere, mas agora dizem que o Chega viola a Constituição, dizem que o outro... Isto tudo vai parar ao Tribunal. E, portanto, vai tudo parar ao Tribunal. E, portanto, foi por essa razão, porque se tratava de partidos e se tratava de campanhas, mas o José Seguro poderá dizer, sei que o Partido Socialista não tomou essa posição na altura, mas houve outros que tomaram essa posição, nomeadamente pessoas que são comentadoras, não Luís Marcos Mendes, o Pacheco Pereira, que é comentador, foi um dos autores da ideia do Tribunal Constitucional. Portanto, caros membros do PAN, né? Também. Depois viraram. Portanto, eu fiz o levantamento dos trabalhos preparatórios todos e escrevi sobre isso. E, portanto, é uma solução realmente muito singular. Problema das sanções. Não há sanções, não há regime de controle. Se não houver sanções. O Tribunal Constitucional começou bem. Teve o caso SOMAG. Não sei se recordam. No caso SOMAG, o Partido foi obrigado a devolver o dinheiro ao Estado. O dinheiro que tinha recebido a SOMAG. E eram à roda de 500 ou 600 mil euros, se não estou em erro, não tenho agora de memória. O Tribunal exerceu os seus poderes de forma muito contundente e, nessa medida, eu posso dizer que o Tribunal Constitucional esteve bem. Esteve bem e contribuiu para reforçar a autoridade moral, como dizia o Luís, do regulador sobre os regulados. Agora, não sei se a coisa se mantém assim. Portanto, a ideia era essa. Efetivamente, aqui chegados, e tendo em consideração que temos tido tantos casos de prescrição e, como dizia o Presidente do Tribunal Constitucional, vários com quem trabalhei, dizia-me, há uma linha vermelha para o direito, e agora falo como professor a direito, há uma linha vermelha, que é a prescrição. E, portanto, os tribunais não podem trabalhar para a prescrição. Os tribunais têm que trabalhar para a resolução dos litígios que lhes são submetidos. E mais nada. E se assim não for, e é isto que eu ensino aos alunos desde o primeiro até ao quinto ano, e não sai daqui ao quarto, peço desculpa, e nos mestrado, outra menos. E isto, se os tribunais fizerem o possível para não se pronunciar sobre os casos que lhes são submetidos, na minha opinião, há denegação de justiça e, portanto, eles próprios estão a incorrer em ilícito criminal. E, portanto, na minha opinião, eu digo isto, já defendi isto. Alguns colegas meus dizem, portanto, que eu nunca mais vou conseguir entrar num tribunal, mas para já não têm tido problemas. Eu penso que, e penso assim, e o Ministério Público julgo que também pensa assim, através da Procuradoria Geral da República, tanto quanto eu vejo os trabalhos que eles vão fazendo nos processos, em qualquer caso, as prescrições é algo de inaceitável. Para um jurista é algo de inaceitável. Isto é, para os partidos é ótimo, porque foram feitas imensas supervisões, foram feitas imensas, foram possíveis sanções, mas como foram prescritos, partidos há anos, que não pagam coimas. Quer dizer, pagam umas coimasitas, mas nada daquilo que acontecia até determinado momento. Portanto, acho que está na altura de encetar, e este debate era justamente para isso, era para dizer que em Portugal o problema não está resolvido. Pronto, na minha opinião, e acabava assim, peço desculpa, eu não vou fazer a encerramento para poder haver debate ainda, só para não estar a fazer outra vez outra intervenção. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, 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 tchau. E aí E aí